Olá família, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui na Cachoeira de Missão Velha, na Geocítio, trazendo para você essas imagens para me deixar no canal Lourinha Aventuras, eu já te convido, se não faz parte da família Lourinha Aventuras, a se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Pessoal, vocês veem aqui as águas da transposição que vem ali da barragem de Jati, olha aqui ó, que imagem linda que vocês veem aqui ó, show de bola. Pessoal, peço a você, se não faz parte da família Lourinha Aventuras, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. A Cachoeira de Missão Velha, a Geocítio, aqui no município de Missão Velha, Ceará. Missão Velha tem mais ou menos 35 mil habitantes e fica no sul do Ceará. E essas águas que vocês veem aqui, vai toda para o açude do castanhão pessoal. Olha aqui ó, que imagens lindas que você vê das águas da transposição, as águas do velho Chico aqui aqui em nosso sertão. Veja que imagens lindas pessoal. Olha aqui ó. É show de bola. Chega ali a 53 quilômetros do reservatório de Jati, tem uma comporta que vem para cá, pelo Riacho Seco, e do Riacho Seco chega até aqui no Rio Salgado, que vai para o açude do castanhão. Você vê aqui ó. Show de bola. E aqui um pé de Chico Chico. Olha como é bonito aqui pessoal, olha. Aqui as águas descendo aqui, aqui a ponte, você vê aqui a ponte né. E aqui abaixo aqui, nós vê as águas descendo aqui que vai para o açude do castanhão. Já falei para você aí que o açude do castanhão é o maior açude da América Latina. Imagens daqui ó. Você vê que aqui se torna um ponto turístico da cidade. Muitas pessoas vêm aqui visitar essa localidade aqui em Missão Velha. A transposição trazendo a transformação do sertão. Nós temos aqui umas imagens muito lindas daqui. Veja pessoal. aqui ó. Eu convido a você para compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Você que faz parte da família Lourinha Aventuras. Aqui é o rio Salgado que vai para o açude do castanhão. No dia 26 de 6 de 2020, o presidente Jair Messias Bolsonaro abriu as comportas ali na barragem de Milagres, trazendo riqueza para o sertão do Ceará. E nós vê aqui ó que permanecem firme até agora pessoal. As águas permanecem firme até agora né. A da transposição. Veja que imagem linda aqui. Já falei para você que aqui se torna um ponto turístico da cidade. Muitas pessoas se visitando aqui ó. Vocês vêem nas imagens. Vou dar um zoom aqui para vocês verem aqui ó. Muitos visitantes que vêm aqui ver essa beleza da Cachoeira de Missão Velha. E para cá deságua para o açude do castanhão. Como eu falei para você o açude do castanhão é o maior açude da América Latina. Geoparque Araripe. Cachoeira de Missão Velha. Cachoeira de Missão Velha. Cachoeira de Missão Velha. Aqui nós vemos as colunas né. Essas colunas aqui de informativo né. As colunas aqui de informativo. Tem várias. Olha aqui ó. As colunas. De informação. Estacionamento que é aqui. Poderia ser mais. Calçada aqui um tipo assim né. Seria mais legal. Mas está valendo. Calçada aqui. Ilel Ai. Beleza. Olha aqui. Tem uma imagem linda aqui. Aqui é a transposição. Aqui é o velho Chico. Aqui é o velho Chico. Olha aqui. 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 Olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Olha aqui. Olha aqui. tem esse pau aqui que as águas arrastou. Aí está fazendo aqui um tipo uma barreira Vocês veem aqui Aí está represando essas águas Está represando E está descendo para ali Está descendo para ali Aí cai bem ali embaixo Bem ali assim Aqui é um tipo uma comporta Que tinha aqui Já não tem mais E é show de bola Pessoal peço a você Peço a você se gostar do vídeo Peço a você se gostar do vídeo Se inscreva no canal Lourinha Aventuras No canal da minha esposa Lucilene Crochê e tudo um pouco Trazendo para você Essas imagens aqui Da cachoeira de Missão Velha Na Geocito A transposição aqui Em nosso sertão pessoal É isso aí Show de bola Show de imagens Que nós vemos aqui Estou em cima aqui Desse 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 baiceiro aqui Se eu bater aqui Ela vai aumentar Veja aqui Show de bola pessoal Aumentou muito Depois que eu bati aqui Aumentou Pessoal até mais Fique todos com Deus Que Deus abençoe A todos vocês Que me acompanhou até aqui Que Deus abençoe Peço a você A compartilhar Para mais pessoas A conhecer o meu trabalho O trabalho da minha esposa Lucilene Crochê Crochê E tudo um pouco Veja que imagens Lindas aqui Do nosso sertão Do nosso Ceará As águas da transposição Aqui Que vai para o açude Do castanhão Tá bom Vou embora Encerrar esse vídeo Aqui com você Vamos Para casa agora E é isso aí pessoal Se gostou do vídeo Deixa aí o joinha Porque o joinha vai Me ajudar bastante O Youtube Divulgar Para mais pessoas Vou tentar passar aqui de novo Aqui ó Vou tentar passar por aqui Olha aqui ó Imagens lindas aqui É isso aí Até mais Fique todos com Deus